Duas cores regem o movimento da vida moderna. Uma diz quando a gente deve parar, e a outra quando está pronto para continuar. Não é à toa que essas duas cores também controlam o movimento daquilo que se tornou um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. O rodízio. A história do rodízio está diretamente ligada à história do churrasco, e a história do churrasco começa antes da própria história começar, na pré-história. Isso porque a história só começa com a invenção da escrita, e era mais importante para a gente. Comer churrasco do que ler e escrever. O domínio do fogo pelos nossos ancestrais assegurou o futuro da humanidade. Afinal, o fogo protege contra predadores, especialmente do tipo gelo e do tipo planta. Além de que sem o fogo não existiria o jantar à luz de velas, uma peça-chave na continuidade da espécie humana. E é claro que os próprios hábitos alimentares da pré-história foram transformados pelo fogo. Se antes a nossa dieta contava principalmente com frutos, vegetais, ou talvez uma porção de batata frita, se o cardápio do lugar não desse muita opção, com o advento do fogo a gente passou a comer a carne assada. Foi aí que surgiu o churrasco. A manha era a importância da carne para a nossa nova dieta que, com o passar do tempo, os humanos começaram a domesticar pequenos rebanhos. Isso nos leva ao Brasil do século XVIII, quando a criação de gado transformou o churrasco num prato típico do Rio Grande do Sul. E também a única coisa sobre a qual o gaúcho consegue falar na internet. O churrasco começou a se espalhar para o Brasil com os tropeiros, que transportavam mercadorias pelo país em tropas a cavalo, saindo do Rio Grande do Sul e indo até Sorocaba, em São Paulo. Mas a força do churrasco continuou com os gaúchos, tanto que foi em Porto Alegre, na primeira metade do século XX, que surgiu a primeira churrascaria do país. Isso aconteceu em 1935, quando o restaurante Santo Antônio, que até então só fazia comida italiana, resolveu dar um golpe no eurocentrismo e incluir o churrasco no seu cardápio. De lá pra cá, as churrascarias se espalharam pelo país e pelo mundo. E foi numa delas, na década de 60, que inventaram um espeto corrido, hoje conhecido como o rodízio de churrasco. E eu digo numa delas porque a gente não sabe muito bem qual foi. Parece que mesmo depois da pré-história, anotar as coisas ainda não é uma prioridade em relação ao comer. Uma das versões diz que o rodízio surgiu na churrascaria Matias, do gaúcho Edivino Guilherme Matos, que teve a ideia de levar a carne pra ser cortada na mesa do cliente, diretamente do espeto. Outra versão diz que o rodízio foi criado pelo gaúcho Albino Ongarato, dono da churrascaria 477, que fica às margens da BR-116. Reza a lenda que a churrascaria estava cheia de romeiros vindo pra festa de Bom Jesus do Iguape. E aí um garçom se atrapalhou e entregou os espetos de uma mesa pra outra. Pra evitar uma confusão, Albino ouviu o seu instinto de empreendedor e resolveu servir todos os espetos pra todas as mesas. Seja qual for a história verdadeira, o fato é que o rodízio virou febre no país e não se limita mais ao churrasco. A gente tem rodízio de pizza, de pastel, de sushi, de jacarajé, de esfirra, de hambúrguer, de vinho. Tudo isso porque alguém percebeu que não tem nada no rodízio que seja específico ao churrasco. Na verdade, não precisa nem ser comida. É um formato universal. Você pode fazer rodízio de qualquer coisa. Tanto que, no Mato Grosso, a justiça chegou a cancelar um evento organizado por um motel que oferecia rodízio de sexo. O que é uma ideia muito engraçada. Pegar um homem que não conseguiria satisfazer nenhuma mulher e botar ele na frente de 20. E em São Paulo a gente tem o rodízio de carro, que é um negócio que o governo inventou para diminuir o trânsito sem ter que gastar dinheiro ou trazer qualquer melhoria para a cidade. Esse não é o único exemplo de rodízio na política. A política do café com leite, por exemplo, na República Velha, mantinha um rodízio entre os paulistas e mineiros na presidência do país. Já na ditadura, a presidência da república virou um rodízio de militares. De 85 para cá, o rodízio político voltou a ser de civis democraticamente eleitos. Pelo menos até o dia que a gente postou esse vídeo. Além de patrimônio cultural, o rodízio, assim como a soja e o PCC, virou produto brasileiro de exportação e invadiu diversos países, como os Estados Unidos, o Japão, Portugal e a Alemanha. Mas afinal, por que o rodízio deu certo? Porque assim como os americanos têm o American Dream, que é alguma coisa lá que tem a ver com bandeira e carro, o rodízio fundou o Sonho Brasileiro, que é o de você dar prejuízo em restaurante. No rodízio, o cliente paga um preço fixo para comer um pouco de cada coisa. Uma pizza de marguerita, uma de quatro queijos, uma de feijoada, a ideia é você ter variedade. Ou você também pode interpretar isso como uma relação de custo-benefício. Se eu comer pouco, eu não visvaler meu dinheiro. Já que a comida é infinita, para o meu dinheiro valer, eu preciso comer muito. E é por isso que o rodízio é tão importante para o Brasil. Ele não é só uma refeição. É toda uma cultura. É você fazer jejum o dia inteiro para guardar mais espaço para a comida, porque você acha que é assim que o corpo humano funciona. É você desenvolver uma técnica. Eu não vou tomar refrigerante porque líquido enche. Não vou pegar a pizza de escarola também porque verdura é barata e eu não sou trouxa. Eu vou esperar o pepperoni. É você começar a passar mal e dar uma descansada para daqui a 10 minutos começar a comer de novo. É você chamar o garçom e falar, Vem aqui, eu quero sim essa vigésima fatia. Porque eu não estou aqui para jantar. Eu estou aqui para superar a condição humana. Aí, meu filho, não teria como estar errado. Até a�. E aí, meu filho, não tem ela. E aí, meu filho, não tem ela.